A nossa equipe de reportagem vem recebendo diversas reclamações de lâmpadas queimadas de porte de energia elétrica de algumas ruas e avenidas de Gurupi. Em uma das reclamações, os moradores da Rua 26, do setor Jardim da Luz, reclamam que com as lâmpadas queimadas, o risco de furtos e roubos aumenta, além de outros prejuízos. Em nota a respeito do problema, a Prefeitura de Gurupi informou a nossa equipe de reportagem que já realizou a aquisição de mais de 2 mil novas luminárias que devem ser entregues ao município a partir do mês de fevereiro, quando será iniciada a substituição das lâmpadas queimadas. A Prefeitura de Gurupi reforça ainda que os moradores podem solicitar a substituição de lâmpadas pelo disco e iluminação pública no telefone 63 33 15 0078, que atende de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Legenda Adriana Zanotto